Abrindo seu eixo desbloqueador para tratorito. Primeiro retire o conjunto de rodas do seu tratorito, remova os parafusos e instale o eixo desbloqueador. Agora é só encaixar novamente no seu tratorito com o pino e a cupilha. O eixo desbloqueador permite que cada roda tenha um maior grau de mobilidade, diminuindo o ângulo de giro e facilitando o manuseio.